Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo o prazer, mas ao mesmo tempo a responsabilidade de estar condividindo essa mesa de abertura com a professora Ana Paula, com as palavras generosas, eu faço questão de agradecer e dizer que elas são imerecidas, eu não mereço tanto, eu sou apenas mais um dos muitos estudiosos de Marx. E quero dizer também que eu fiquei um pouco surpreso com a minha cara de pau de ter aceito essa incumbência de falar sobre a dialética em Marx. E vocês vão perceber, ao cabo da minha intervenção, que esse é um dos problemas mais espinhosos na interpretação de Marx. Eu quero já, de início, incorporar a observação da professora Ana Paula de que, em Marx, questões como reificação, fetiche e alienação, são questões centrais. Gostaria de reforçar bem isso. São questões centrais que só podem ser apreendidas, compreendidas e desenvolvidas teórica e analiticamente por quem tem um mínimo de informações sobre a dialética. Eu gostei, fiquei mais tranquilo diante da minha responsabilidade, quando vi o título que os organizadores desse evento deram a esse encontro, com essa simples aula. Marx, dialética para príncipeiras. Eu acho que a ideia é exatamente essa. E por quê? Porque eu creio que é dificílimo falar, com seriedade e responsabilidade, falar de dialética em Marx para principios. Essa problemática da dialética em Marx não é uma problemática de fácil resolução. Eu sempre costumo dizer que um autor clássico não é necessariamente aquele que dá respostas aos problemas que ele enfrenta na sua obra. Marx dá respostas a muitos dos problemas que ele enfrentou ao construir uma teoria social, uma teoria social capaz de nos explicar o modo de produção capitalista e a ordem social, a sociedade burguesa, que se ergue sobre este modo de produção. Mas é preciso insistir em que o grande autor clássico não é aquele que apenas responde aos problemas que ele enfrenta. É aquele que levanta e coloca problemas pertinentes à compreensão do seu objeto. E eu já vou logo dizendo, sem uma boa compreensão da dialética, política, ou se vocês quiserem, do método dialético de Marx, a leitura do Capital, que é a sua obra mais importante, essa leitura torna-se frequentemente mutilada. O que eu quero dizer com isso? Que sem uma visão, mesmo que introdutória, do que é o método dialético de Marx, ou se vocês quiserem, para principiantes, o que é a dialética de Marx, sem esse componente, a leitura do Capital fica mutilada, fica empobrecida. Eu diria mesmo que há interpretações extremamente engenhosas, extremamente relevantes do Capital, que fracassam para dar conta da totalidade da obra de Marx, na medida em que os seus autores, sejam historiadores, sejam sociólogos, sejam filósofos, não partilham da ideia de que a concepção de dialética de Marx é a única que é capaz de nos restituir toda a riqueza teórica e analítica de Marx. Eu quero dizer isso porque um dos grandes grandes problemas da interpretação de Marx está precisamente na compreensão da sua dialética. Já começo chamando a atenção de vocês e vou procurar expor as ideias constitutivas dessa aula, expor de maneira o mais acessível possível a principiantes. Não creio que nenhum filósofo que esteja nos ouvindo vá considerar essa aula uma aula doutoral. A minha preocupação será com aquele que tem interesse em conhecer a dialética de Marx para melhor equipar-se para a leitura das suas obras fundamentais. E quero sinalizar esse ponto porque eu quero fazer uma intervenção simples, mas não simplista. Eu estou convencido que um dos grandes problemas da literatura marxista, da maior parte dos autores que se interessaram em tornar Marx legível e compreensível aos leitores do nosso tempo, não nos esqueçamos que se Marx estivesse vivo, estaria completando 204 anos, não são 204 meses, 204 dias. O mundo mudou muito, muito, depois que Marx concluiu a sua obra. Quero lembrar para vocês que ele nasceu em 1818 e morreu com 65 anos, aliás, em 1865. Marx escreveu para os leitores do seu tempo. Nós não somos contemporâneos de Marx. Então, a leitura de Marx, além de ser uma leitura complexa, ela se torna frequentemente difícil porque os fundamentos do pensamento do pensamento de Marx não são sempre e necessariamente expostos de maneira inteligível. No caso da dialética, isto se acentua demais, porque houve uma vulgarização do que seja dialética. Há vários manuais que ensinam você em dez lições a pensar dialeticamente que eu não tenho nenhuma implicância com manuais, mas é preciso tomar cuidado com eles, porque na sua ânsia pedagógica eles costumam simplificar aquilo que não é simples. Penso que essa literatura de divulgação, que vem já do princípio do século passado, encontrou um exemplo que eu chamaria de canônico nos escritos de Stalin, um famoso texto de Stalin, de meados dos anos 30, onde ele faz uma exposição da dialética e do materialismo dialético, que foi durante muito tempo a Bíblia dos militantes comunistas. O texto é um texto de uma pobreza impressionante, mas sobretudo induz o leitor a imaginar que a dialética tem três leis, não sei por que são três, não são 15 ou 20, e o leitor sai dali o leitor desprevenido, o leitor incauto, sai dali imaginando que com aquelas pílulas homeopáticas ele vai fazer análises dialéticas pro resto da vida. Essa distorção é muito grave. Então eu quero começar dizendo que esse é um um tema extremamente complexo, extremamente difícil, que despertou e desperta até hoje, mesmo entre marxistas qualificados, desperta polêmicas que são intermináveis. Eu diria que, como um clichê, entre professores e interessados na discussão sobre Marx, a palavra dialética virou uma espécie de palavra mágica. Você não entende bem um processo, você diz, esse é um processo dialético. Ninguém te pergunta o que é a dialética, você também não se interessa muito para entrar na selva que é a bibliografia e sai repetindo isso, a palavra passa a ter um significado meio mágico. Vamos fazer o possível para fugir a isso. E além de chamar atenção do perigo dessas bíblias de 15 páginas, que te tornam um pensador dialético e duas horas de reflexão, chamar atenção para algumas fontes que são importantes para os principiantes. Eu quero dizer que já estão traduzidos ao português, de fácil acesso, toda uma série de textos e de ensaios de boa qualidade sobre a dialética de Marx. Eu penso em autores franceses, por exemplo, Henri Lefebvre. Penso num autor romeno que acabou vivendo na França, e tem gente que acha que ele é francês, que é Lucien Goldman, e um espanhol que viveu o grosso da sua vida no México, aliás, como refugiado, como fugitivo da guerra civil espanhola, que tem muitos textos também publicados em português, que é Adolfo Sánchez Vázquez. Os textos desses autores, em geral, esses três que eu citei, são acessíveis, são muito interessantes e estão disponíveis aos leitores brasileiros. Mas eu queria chamar atenção para um texto de introdução, que é um texto de introdução, mas muito qualificado. É um texto que foi publicado em português, aliás, o autor é um português, é o, a meu juízo, o mais importante filósofo português da segunda metade do século XX. Ele ainda está vivo, escrevendo e trabalhando. É o professor José Barata Moura. Em 1977, ele publicou, pela Livros Horizontes, que é uma editora de Lisboa, ele publicou um pequeno livro intitulado Totalidade e Contradição, Acerca da Dialética. Esse livro, na sua primeira edição, é hoje quase inencontrável. Mas ele já teve várias edições. Tem uma edição, pela Editorial Caminho, de 2012, bastante acrescida e que é um livro escrito por um filósofo muito sofisticado, mas é um livro bastante compreensível. Não é casual o seu título. Escrevendo sobre a dialética, ele concentrou-se em duas categorias da dialética de Marx. A categoria de totalidade e a categoria de contradição, sobre a qual eu, na minha exposição, vou me deter mais adiante. Para aquele principiante que aceita desafios intelectuais, e quero dizer para vocês que desafios intelectuais são desafios estimulantes, gratificantes. Pensar é o principal prazer acessível aos homens e às mulheres. Pensar é sempre muito bom. Eu diria que há dois textos em português, que são textos que eu considero clássicos. São textos onde a questão da dialética é posta de maneira rigorosa, que cobra muito do leitor, tem que ser um leitor interessado, mas que também gratifica muito o leitor. O primeiro desses textos, que eu sugiro como um texto de boa introdução, é um texto de Léo Kofre. Léo Kofre foi um filósofo alemão já falecido, autor de uma obra um pouco conhecida no Brasil, pouco divulgada no Brasil, mas uma obra de extrema importância. Há um livro dele que está acessível em português, foi traduzido e lançado em 2010 pela editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um livro que eu recomendaria fortemente àqueles leitores que estão dispostos a aceitaram um desafio maior. O livro do Kofre chama-se História e Dialética. Esse livro é facilmente acessível hoje. É um livro que vai cobrar muito do leitor, mas também vai oferecer muito ao leitor. E há, enfim, entre textos que eu considero absolutamente clássicos, que são capazes de dar ao leitor uma vívida compreensão da dialética, eu diria que é um texto, é um ensaio publicado no princípio dos anos 20 por um teórico, para quem a editora foi tempo e dá a honra de ter uma biblioteca própria, que é o húngaro já falecido, de Org Lukács. Há um livro do Lukács, que é um livro famoso, chamado História e Consciência de Classe. O primeiro ensaio desse livro, dependendo das traduções, porque há várias, dependendo das introduções, é uma pergunta. O que é o marxismo ortodoxo ou simplesmente o marxismo ortodoxo? Esse é um ensaio de cerca de 30, 40 páginas, mas eu diria que é um ensaio seminal, fundamental para a compreensão da dialética. Mas insisto que esse é um texto, assim como o texto do Kofler, é um texto que permite ao leitor avanços significativos no domínio do método dialético, mas exige também uma contrapartida, uma atenção especial do leitor, de um leitor que deseja aprender, deseja instruir-se, deseja apropriar-se do universo teórico, filosófico, analítico, que subjaz ao pensamento de Marx. Eu também faria uma observação complementar, que é um livro que foi, aliás, editado pela Boitempo, do grande filósofo húngaro, que viveu e morreu na Inglaterra, Istvam Mesaros, onde ele trata do conceito de dialética em Lukács. Pronto, e o livro não é sobre Marx, é sobre a interpretação que Lukács dá à dialética de Marx. Esse livro é um livro de leitura muito agradável, embora seja também um livro difícil, mas é um livro que eu acho que é muito recompensador, porque discute categorias que foram trabalhadas por Lukács a partir da obra de Marx. Atrevo-me a sugerir, permito-me a sugerir aos leitores e iniciantes, o exame de um panfletinho que eu publiquei já há exatos dez anos. Um panfletinho, uma coisinha curta para ali no ônibus, que se chama Introdução ao Estudo do Método de Marx. São umas 40 pagininhas muito simples, que eram destinadas e são destinadas ao principiante. Esse textinho saiu pela expressão popular lá em 2011. Eu estou fazendo toda essa introdução para chamar a atenção de que nós temos hoje fontes para o autor principiante, para o autor que já tem algum conhecimento, mas, sobretudo, para aquele autor que, tendo um conhecimento mais limitado, se dispõe a enfrentar isso que eu considero um dos desafios intelectuais mais extraordinários, que é aproximar-se de Marx, levando em conta a importância central da concepção dialética que ele, Marx, desenvolve. Começo por lhes dizer que a palavra dialética, essa palavra que virou, para algumas pessoas, até macumba, essa palavra é muito velha na filosofia. Ela remonta à filosofia clássica grega. Vários autores gregos, vários, Parmênides, Platão, já depois, até um pouco na Idade Média, os neoplatônicos tratavam da dialética, quase sempre entendendo a dialética, na sua forma, na sua acepção original, como uma forma de discurso dialógico. Essa não é a concepção de Marx. Essa não tem nada que ver com a concepção de Marx. E é uma concepção bastante estudada em manuais, alguns bons, inclusive, de história da filosofia. Desde a Antiguidade grega, vocês vão ver que pertence ao léssico, ao vocabulário da filosofia, a palavra dialética, com uma, eu diria, uma multiplicidade de sentidos que não permite qualquer redução simplista. Na verdade, a história da dialética que Marx vai analisar, criticar e refundar começa com um pensador da tradição árabe, Ibn Khaldun, desenvolve-se com um pós-renascentista que é vico, mas vai encontrar o seu representante clássico em Hegel. O filósofo alemão, que, como vocês sabem, viveu 61 anos, nasceu em 1870 e morreu em 1831, como reitor da Universidade de Berlim, e é um dos pensadores fundantes da modernidade. também a questão da dialética em Hegel é objeto de uma bibliografia amazônica. Mas eu diria que Hegel é o moderno elaborador da dialética. E esse moderno implica condições sócio-históricas que outros não viveram. Observem bem, Hegel nasce em 1770 e falece em 1831. Algumas coisas estão acontecendo nesse período sob os olhos de Hegel. Uma das coisas, vamos ser bem diretos nessa conversa que estou tendo com vocês, uma dessas coisas foi a Revolução Industrial, que Hegel não viveu. Ela explode na Inglaterra, ela eclode na Inglaterra e vai chegar muito tardia e tenuemente na Alemanha de Hegel. Mas o grande pensador não tem olhos apenas para aquilo que se desenrola diante dos seus olhos. O grande pensador está trabalhando com as grandes questões do seu tempo. A Revolução Industrial mudou a cara do mundo. Pela primeira vez na história, o trabalho humano pôde ser subsidiado e potenciado por uma fonte de energia que não era mais a energia do homem ou dos animais. Pensem no papel do vapor. Sobre a Revolução Industrial é que vai se erguer o domínio da burguesia. Hegel não viu com seus olhos a Revolução Industrial, mas ele estudou profundamente um economista que viveu a Revolução Industrial, um economista político clássico inglês pelo qual o Marx tinha um imenso respeito, Adam Smith. Ou seja, Hegel conheceu o impacto da Revolução Industrial conhecendo aquela ciência que a burguesia ergue a partir das transformações históricas que surgem com a Revolução Industrial. Mas aconteceu mais, coisa bem mais próxima dos olhos de Hegel. Eu quero dizer para vocês que ele adorou este evento. Aconteceu a Revolução Francesa. Hegel teve um entusiasmo juvenil. Ele tinha 30 anos, 32 anos, com a Revolução Francesa. Notem. Não, tinha menos de 30 anos. Ele tinha 20 e poucos anos. Ele se apaixonou pela Revolução Francesa. Depois, quando vem o período jacobino, Hegel afasta-se um pouco do processo revolucionário francês. Mas ele sempre apreendeu aquilo que era o essencial da Revolução Francesa, de que os homens não são apenas atores da história. Os homens são também autores da história. O que eu quero dizer com isso é que Hegel não foi uma testemunha neutra, afastada dos episódios do seu tempo. Hegel acompanhou de maneira rigorosa os grandes eventos. E é, inclusive, na sua obra, figuras que incorporam esses exemplos. Por exemplo, a ideia do espírito do mundo, que Hegel vai desdobrar a partir do desempenho histórico do Napoleão Bonaparte. Hegel não é um pensador qualquer. Hegel não é um daqueles autores que a gente põe na biblioteca e contempla de vez em quando. O velho Lukács, o filósofo húngaro a que eu já me referi, em pleno século de 1920, costumava dizer que a filosofia teve três grandes nomes. O primeiro foi Aristóteles, o segundo foi Hegel e o terceiro foi Marx. Pois bem, onde é que Hegel se torna um pensador da modernidade? Quando ele, a partir da análise dos eventos estruturantes do nosso tempo, ele compreende o ser, atenção para isso, ele compreende o ser como processualidade. Para Hegel, ser é movimento. Quem estuda a obra de Hegel, desde a fenomenologia do espírito até uma obra final, conservadora, sobre a qual vou falar sobre ela, a filosofia do direito, percebe que para Hegel ser é movimento. Tanto o ser natural, tanto a natureza é movimento, como a sociedade, leia-se, a história é movimento. Mas o que que é novo no pensamento de Hegel? É que ele não pensa esse movimento como algo, seja na natureza, seja na história, como introduzido desde fora, como resultado do movimento, por exemplo, da bola de bilhar, que torna-se em movimento a partir do momento em que alguém, algum ser, toca o taco de bilhar nela. Não, para Hegel, ser é processualidade que se move a partir da sua própria dinâmica. O ser, para Hegel, é, me perdoem a palavra, vou ter que usar em alguns momentos para os meus principiantes essa noção de uma nomenclatura pouco usual, o ser não é apenas movimento, o ser é automovente, ele se move. e se move por quê? Porque ele traz, ele abriga em si tendências não apenas diferentes, mas tendências conflitantes, divergentes. Para Hegel, o ser que é movimento, o é, é dinâmico, porque abriga contradições. notem, isso é algo extraordinário. Hegel está dizendo o seguinte, que há processos evolutivos, processos evolutivos, processos de transformação, de mutação, que se operam no ser pelas potencialidades próprias, inerentes, imanentes ao ser. movimento para Hegel, processo para Hegel, é sempre movido por contradições. Mas notem vocês que esse homem genial, esse pensador extraordinário, também teve limites no seu tempo. Existe em Hegel, e essa é uma polêmica, tudo que eu vou dizer hoje aqui para vocês é polêmico, ouviu, nem vou repetir isso, mas é uma polêmica porque há em Hegel, ao mesmo tempo em que essa descoberta da processualidade do ser, há nele uma teoria do fim da história. O Hegel, mais velho, afastando-se da radicalidade jacobina da Revolução Francesa, vai desenvolver uma concepção, sobretudo nos processos políticos, na defesa de algo importante para a época, na defesa de uma monarquia constitucional. Mas ele vai imaginar que uma monarquia constitucional marca o fim das evoluções contraditórias na história. Para o Hegel, uma boa monarquia constitucional, como ele desejava para a Alemanha, significa que a história daí para frente se esgoda. Esse é um limite do pensamento de Hegel. Aliás, todo filósofo, todo grande filósofo, não é um Deus onisciente, onipotente e para sempre. Há limites na filosofia de Hegel. Um limite é esse que alguns autores, e eu participo dessa ideia, supõem que ele acaba colocando, ele que descobre a processualidade do ser, descobre que o ser é automovente, e chega a um ponto e diz, olha, aqui há uma reconciliação do espírito com a realidade e a história para. Quero lembrar que Hegel é um idealista. Idealista não quer dizer que tenha grandes ideais, por favor. Ele é um filósofo que supõe que o elemento primário do ser é posto por uma ideia, por um espírito. Quero lhes dizer que Hegel era um bom discípulo cristão. Aliás, não tão bom assim porque ele introduz entre os teólogos frequentemente uma suspeita muito grande acerca da historicidade das crenças. Mas há em Hegel limites. ele era um filósofo idealista, não era um filósofo materialista. Para os materialistas, o substrato primário de ser é a matéria. O desenvolvimento espiritual não quer dizer que seja desimportante, mas é secundário. Secundário no sentido de desenvolver-se posteriormente. Marx, como vocês sabem, não é? é um materialista. Ele se aproxima, Marx se aproxima de Hegel no período em que ele está estudando primeiro direito, depois filosofia e, sobretudo, na Universidade de Berlim. A partir de 1838, vocês sabem que, vamos lembrar um pouquinho da vida do Marx, o Marx, muito jovem, entra na universidade para fazer o curso de Berlim na Universidade de Bonn. Fica dois semestres na Universidade de Bonn. Sob pressão do pai, que queria que ele fosse como uma universidade mais credibilizada, ele vai para a Universidade de Berlim, que, na primeira metade do século XIX, era, sem qualquer dúvida, a universidade mais importante da Alemanha. Ele vai para lá. e, no primeiro ano letivo dele lá, em 1838, 1839, ele continua cursando disciplinas de direito, mas, logo, logo, ele vai se deslocar para a formação em filosofia. É nesse momento que Marx, que tinha leituras muito especiais de Hegel, um pouco antes, Marx vai mergulhar no estudo de Hegel. E ele não vai assumir uma condição de discípulo de Hegel imediatamente. É só mesmo, a partir dos anos 40, Marx, doutor em filosofia, se diploma em filosofia em 1841, em abril de 1941. É a partir daí que Marx vai se aproximar de uma leitura mais cuidadosa de Hegel. e a influência de Hegel sobre Marx vai se tornar uma influência que Marx admitirá, Marx vai admitir, em especial depois de 1844. Fixemos isso. Depois de 1844, Marx tem uma relação sistemática, regular e profunda com Hegel. E esta relação não vai configurar, ao contrário do que dizem e escrevem alguns teóricos marxistas, um episódio, um momento do Marx da juventude, quando Marx estava embebido de filosofia. Não. Isso, e a gente pode provar documentalmente, vai ser uma relação contínua do pensamento de Marx até seus últimos dias. Relação de Marx com o pensamento de Hegel será uma relação duradoura, permanente. Mas, atenção, será uma duração crítica. Marx não vai ser mais um discípulo de Hegel. Marx vai estudar Hegel e, com os seus olhos de materialista, de pensador materialista. E eu quero dizer para vocês que ninguém nasce nem pensador materialista, nem pensador idealista. As pessoas se formam, se formam no âmbito da sua família, no âmbito da escola, no ambiente, no caldo cultural em que estão vivendo, com o resultado da sua própria progressão intelectiva. Marx vai se assumir como materialista expressamente em 1844. Ele tinha tendências materialistas. Marx, assumindo-se como materialista a partir de 1844, vai ter uma leitura materialista de Hegel. Essa leitura será uma leitura crítica. Podíamos apontar aqui inúmeros textos marxianos, ou seja, textos do próprio Marx, em que ele faz a crítica das ideias de Hegel. Agora, por favor, crítica em Marx não quer dizer nunca negação, desqualificação ou abandono. A palavra crítica não é casual aos jovens principiantes leitores de Marx que nas obras fundamentais que Marx publicou um subtítulo que está sempre presente é crítica a alguma coisa. eu quero lhes lembrar no primeiro livro que Marx publica como autor só, como autor solo, diríamos nós, que é o livro contra Proudhon, A Miséria da Filosofia, o subtítulo é crítica ao senhor Proudhon. Como é que é o título do capital, o título inteiro? Não é O Capital, é O Capital Crítica da Economia Política. E Marx, a palavra crítica tem um significado muito claro, significa tomar as raízes de um fenômeno, de um processo qualquer e trazê-las à consciência, torná-las conscientes. Então, Marx, quando faz a crítica de Hegel, uma crítica materialista, ele refunda a dialética de Hegel. A dialética de Marx é outra dialética, não é a dialética de Hegel. E não só porque é materialista, é porque Marx descobre um universo categorial, um universo de categorias que nem sempre está disposto, ordenado e elaborado, tal como ele se encontra em Hegel. Hegel é um filósofo de uma extrema riqueza categorial. Marx ainda o é mais, ainda o é mais. Com isso, eu quero dizer que Marx tem uma dupla relação com Hegel. Marx é impensável sem Hegel. O Marx que construiu uma teoria social, o Marx que fez a crítica radical da economia política, esse Marx é impensável sem Hegel. Sob esse aspecto, ele é filho de Hegel. Mas atenção, ele não é um filho que não seja pródigo e, como é que eu vou dizer, um filho que critica, um filho que inova e às vezes até renega o pai. A relação de Marx com Hegel é tanto uma relação, notem, de continuidade como uma relação de profundas transformações. É bom insistir nisso, essa é uma posição, saibam, existem outras posições no próprio interior da tradição marxista, mas essa posição que eu evidencio aqui é uma posição que eu diria é a mais, é que nos permite ter uma leitura mais receptiva, mais ampla e eu diria mesmo mais veraz do próprio Marx. Mas eu quero insistir um pouco mais nessa ideia de conversar com principiantes. Não basta apenas dizer que Marx descende de Hegel e que Marx é impensável ser Hegel. É preciso dizer mais, é preciso que esse componente, a dialética, não é um componente qualquer da obra de Marx. Não é um componente qualquer. Eu costumo me representar e expressar isso para as pessoas com as quais eu converso e para as quais eu escrevo, dizendo o seguinte, Marx construiu um grande edifício. Marx escreveu um monumento arquitetônico que está fundado em três pilotis. Notem, três pilotis. A construção do Marx depois de 1844, onde a obra fundamental é o capital, essa construção marxiana só se sustenta porque ela está fundada, atenção, está fundada, ela se apoia num tripé. O primeiro tripé é a dialética. O primeiro tripé é o método dialético, é a dialética de Marx. O segundo tripé, isso depois a professora Ana Paula pode discutir com vocês, não sei se alguém vai discutir nesta semana, mas é um pé de briga monumental em face da obra de Marx, é a teoria do valor trabalho. Marx, que aprendeu muito dos clássicos, estou dizendo aqui que ele aprendeu muito de Hegel, sem ser um hegeliano, ele aprendeu muito com os economistas políticos clássicos, em especial Adam Smith e David Ricardo. e desses economistas ele tirou uma ideia central, ele tirou a ideia de que aquilo que cria valor, que acrescenta valor, resulta do trabalho, da atividade do trabalho. essa ideia já estava lá nos clássicos, Marx não inventou a teoria do valor trabalho, assim como Marx não inventou a dialética, mas Marx fez com a teoria do valor trabalho, os clássicos, sobretudo os clássicos ingleses, a mesma coisa que ele fez com a dialética, ele criticou-a e incorporou-a numa perspectiva revolucionária. Essas alturas, antes de eu prosseguir, alguém deve estar pensando aí, bom, mas esse tal de Marx era um cara que lia muito, era muito inteligente e fez uma síntese das ideias do seu tempo. Por favor, não é isso não. Se Marx fosse isso, ele seria um bom enciclopedista. Marx fez muito mais do que isso. Ele extraiu do lastro cultural de que ele se apropriou e que era o mais sofisticado do seu tempo, ele extraiu elementos para uma nova teoria social. E nova por quê? Porque ela estava ancorada numa perspectiva de classe, numa perspectiva revolucionária. é preciso deixar bem claro isso, hein? Marx não nasceu proletário, não viveu como proletário, embora em algumas etapas da sua vida tenha vivido muito pior que o proletário. Mas o que o Marx encarnou e tornou uma espécie de ponto arquimédico para erguer a sua obra foi a ideia de que a classe operária só se emancipa através de uma revolução. E com isso a gente chega ao terceiro tripé. O edifício do Marx está montado sobre três pernas. A primeira perna é a dialética, a segunda perna é a teoria do valor trabalho, que é central em Marx, mas que ele não inventou, não, ele recuperou do caldo cultural do seu tempo. E a terceira, o terceiro pé, o terceiro que eu disse, é a perspectiva da revolução. Isso o Marx aprendeu estudando o seu tempo. O que é a perspectiva da revolução? É ter presente que a ordem social do que, acertada no modo de produção capitalista, segrega, abriga uma dinâmica que pode levar a uma revolução que emancipe os trabalhadores. Revolução socialista, revolução projetada. notem, bastante importante marcar isso. Para Marx, a perspectiva da revolução, ou seja, a possibilidade da revolução, não é invenção da cabeça dele. Ele está inscrita na dinâmica da realidade histórica. Mas como Marx não é um determinista, atenção, Marx não é um determinista, ele está convencido e trata-se mesmo de uma perspectiva. Não quer dizer que ela vai se realizar, não. Ela pode se realizar. E por isso eu chamo de perspectiva da revolução. Professor, olha aqui meu papel, hein? aqui, temos 40 minutos. Só mais 10 minutinhos. Só mais 10 minutinhos. Vou dar para você, professor, mais 10 minutos, hein? Então, vamos lá. Eu fui criado em uma ambiência socialista que me dizia o seguinte, o mundo marcha para o socialismo. Depois do capitalismo, virá a revolução e o comunismo. Quero dizer para vocês que Marx, quando fazia discursos convocatórios à ação do proletariado, ele sempre enfatizava a possibilidade real dessa revolução. Mas se vocês lerem bem, por exemplo, o manifesto do Partido Comunista, fica muito claro que do choque entre burguesia e proletariado pode não resultar a vitória de um dos dois. Está logo na abertura do capítulo um do Manifesto Comunista. Marx diz, o resultado dessa luta ou é, atenção, ou é a vitória da classe que traz nas suas mãos o futuro, ou seja, a classe operária, ou a destruição das classes em presença. Vocês podem chamar isso de reino da barbárie. Vocês podem pensar o futuro imediato sem socialismo? Você entra na barbárie, pode ser que o socialismo não venha, ele depende da vontade política dos homens. Então, eu quero voltar aqui, porque estou aí com essa bela jovem me cobrando os 41 minutos. Eu dizia que é um tripé não é por acaso que todos aqueles que quiseram desqualificar Marx atacaram um ou dois ou três desses pilares. Sempre que se trata de desmontar a teoria de Marx, ataca-se um ou dois ou esses três pilares. O exemplo mais clássico vem com a primeira revisão das ideias de Marx feita no finalzinho do século XIX por um ex-marxista, que depois vai gerar outra coisa, que é Eduard Bernstein. Bernstein diz, olha, a dialética não é um método, é uma cilada, é uma armadilha na qual Marx caiu. A lei do valor já não tem mais vigência. E a revolução, essa, vamos substituí-la por uma evolução. Mas isso não aconteceu só lá no final do século XIX, não. Ao longo do século XX, todas as vezes que você quis desarmar a arquitetura de Marx, você atacou um desses elementos. Eu me recordo, por exemplo, daquele que foi um grande filósofo italiano que começou marxista e depois virou outra coisa, mas que foi um grande pensador marxista, Lúcio Coletti. Em 1973, o Coletti se despede do marxismo e chega a escrever o seguinte, com dialética não se faz ciência. Agora, por que isso? Porque se eu abandono a teoria do valor do trabalho, eu não consigo conceber o capitalismo como um regime de produção que se apoia na exploração. Se eu tiro a visão que Marx tem de exploração do trabalho pelo capital, o que resta de Marx? Então, se eu quiser neutralizar Marx, eu corto, ponho para fora e digo, olha, a teoria do valor é uma metafísica do século XIX. Nesse exato momento deve ter aí nas faculdades de economia os caras dizendo exatamente isso, que a teoria do valor do trabalho não vale nada. Não vale nada para eles, burgueses. Se eu tiro o método dialético, eu não consigo entender o capital. O capital se torna ou uma obra de economia, o que ele não é. Ele é uma crítica de economia política. Se torna uma obra de sociologia, de qualquer ciência social que você tem. E, sobretudo, se você retira a perspectiva da revolução, você põe o Marx tranquilamente no departamento de economia, de sociologia, de filosofia de qualquer universidade do mundo. Ele torna-se um filósofo aspas clássico que já não tem nada a nos dizer sobre a coisa. Mas eu dizia, Marx cria uma nova dialética. Nessa nova dialética há uma enorme riqueza categorial. Eu quero destacar aqui, e acho que isso é importantíssimo quando a gente está conversando com aqueles que são iniciantes, principiantes. Há três categorias da dialética de Marx, sem as quais esta dialética se torna um discurso furado, se torna um discurso vazio. A primeira categoria, a categoria, uma dessas três categorias fundantes, é a categoria de totalidade. é a categoria de totalidade, que já está lá em Hegel. Só que Marx pensa a totalidade de uma forma muito mais complexa. Para ele, em todas as formas do ser, todas as formas do ser, nós encontramos uma totalidade que se constitui de totalidades, onde há totalidades subordinadas e totalidades subordinantes. Em Marx, é a categoria de totalidade que organiza o sistema categorial de Marx. é uma categoria, mas não é uma categoria inventada por Marx, é como o Lucati vai chamar, é uma categoria ontológica, é uma categoria da realidade que o pensamento abstrai da realidade para reconstruí-la. A segunda categoria, insisto, nuclear, assim como a categoria de totalidade, é a categoria de contradição. Porque pensadas sem a contradição, as totalidades são inertes, as totalidades são amorfas, são as contradições que estruturam a totalidade que é objeto do pensamento. mas se as duas categorias que eu acabo de mencionar, totalidade e contradição, são aquelas que articulam o pensamento de Marx, elas tornam-se ineptas na medida em que eu não trabalho com aquela categoria que é a mais difícil de a gente formular, que é a categoria de mediação. Sem contradições, as totalidades são inertes. Sem mediações, a relação entre as contradições e a totalidade tornam-se mecânicas, tornam-se diretas. eu vou dar um exemplo que talvez ajude a gente a ver. Mas está convencível que a base econômica de uma sociedade deriva ou consiste na forma em que nesta sociedade os homens organizam a produção e a distribuição das riquezas sociais. essa visão é essencial em Marx. Frequentemente ela vai ser reduzida àquela famosa dialética entre base e superestrutura. Cuidado com essas analogias porque elas são perigosas. Mas o que existe entre base e superestrutura? Não existe nada? O que permite essa relação? O que permite essa relação contraditória e dinâmica são as mediações. Marx usa isso muito bem quando ele analisa, notem, a arte clássica grega. A sociedade grega, uma sociedade onde predominava o escravismo, tem características que outras sociedades também tiveram. Mas como é que a literatura se desenvolveu tanto na Grécia clássica? Porque havia todo um sistema de mediações que era expresso basicamente na mitologia grega. se vocês lerem os textos de Marx, há uma edição da expressão popular, com textos de Marx e Engels sobre arte, cultura e sociedade. passem os olhos que vocês vão ver como é que Marx procura as mediações. Ele procura isso o tempo todo. E é por isso que a análise dele é rica. Uma análise que pensa a totalidade da sociedade burguesa como tendo como elementos dominantes burguesia e proletariado e só. Uma análise muito pobre. há que buscar as interações, as mediações entre essas classes e as suas mediações em face do poder político, do poder econômico, etc. Eu diria que na bibliografia com a qual eu iniciei a minha conversa com vocês, tanto no Lucate, tanto no escrito, o escrito importante do mesário sobre a dialética do Lucate, quanto na obra do Kofler, aqueles três textos que eu mencionei, vocês encontram um substancioso material para incorporar com clareza essas três categorias sem as quais a dialética de Marx não existe. A categoria de totalidade, a categoria de contradição e a categoria de mediação. Ana Paula, cumprir a sua ordem. Cumpriu com perfeição, professor, nunca imaginei. Já estava aqui fazendo várias anotações aqui. Eu sou um gênio obediente. Ah, sei. Professor, olha, já que a gente se ajustou aqui com o com louvor, você terminou, professor, comentando uma pergunta do Geraldo Neto que ele fez. Qual seria a ordem de leitura mais adequada para as obras que o senhor indicou? lembre-se que eu anotei aqui, o José Barata Moura com totalidade e contradição acerca da dialética, o Koffler com história e dialética, o Lucas com história e consciência de classe, o Mésaros com conceito de dialética e o Lucas e o seu, professor Neto, introdução ao estudo de método de Marx. Isso aí é um panfletinho, eu aconselho o nome panfletinho, é coisa simples. Tem algum dos textos que o Geraldo poderia começar? Eu diria que nessa ordem ele vai ter problema. Tá. É bom que ele saiba disso. Quem não quer ter problema não se preocupe com a dialética. Exato. Não procura coisa para se coçar, não quer ter problema não se mete com a dialética. O Evandro estava muito atento a sua fala e levantou outra bola, lembrando do Lênin, o que o Lênin queria dizer quando afirmou que não se entende Marx sem compreender a lógica de Hegel. Lembrando que o Lênin faz questão de retomar os estudos dele, o Lênin faz questão de estudar os estudos dele de Hegel para quando está estudando Marx, não é, professor? Vou fazer uma pergunta que eu... Ana Paula, se eu só aproveitar essa deixa muito importante. Sim, sim. O Lênin, no exílio, logo na abertura da Primeira Guerra Mundial, o Lênin está isoladíssimo na Suíça e resolve estudar Hegel, estudar a sério Hegel, ele vai estudar a lógica de Hegel. Já há materiais traduzidos do Lênin, me parece que há muito tempo até publicou isso, eu fiz uma seleção disso aqui para a editora da UFRJ já há alguns anos, dos apontamentos de Lênin, que Lênin não publicou em vida, tem uma passagem que é uma passagem impressionante. Ele diz o seguinte, quem não lê o Hegel não entendeu o Capital. Ele diz isso diretamente, chocantemente. Então, aliás, a visão de Lênin, depois desses estudos que ele faz no início da Primeira Guerra, muda bastante sobre vários temas. Vários temas. Eu quero insistir nisso. Lênin tem... Vamos lá. Eu te interrompi. Eu estou fazendo aqui uma pergunta do Matheus Pinhosa. Vamos lá, Matheus. A pergunta dele é extremamente importante. Quer que eu leia? Pode ler, professor. Aqui do meu lado. Tem uma pergunta muito importante, polêmica na tradição e que tento fazer em toda a palestra do professor José Paulo Lênin. Já deve estar cheio de mim o Matheus Mioza. Há uma cosmologia materialista em Marx? Alguns defendem que sim, outros não. Ô, Matheus, eu não sou um especialista nisso, mas eu tendo muito a acreditar que sim. Tendo muito a acreditar que sim. Não sei se isso te ajuda, mas, enfim, vamos em frente. Fala, Ana. Olha, é uma oportunidade, acho que bem nos termos do nosso último encontro no ano passado, a Cassandra faz uma provocação, uma pergunta. Olha, o Hegel, quando escreveu a filosofia da história dele, vai falar que a África não tinha história, a Cassandra coloca. Que quando ele vai falar sobre a África, o Hegel coloca que é um continente macabro. então ela vai vaticinar. Então o ser para o Hegel é branco? Eu achei que é uma oportunidade, professor. Ótimo, esse ser em letra minúscula, o ser que a gente está movimentando aqui é com letra maiúscula. Achei que é uma oportunidade. Quem é que fez a pergunta? A Cassandra Veras. Fez essa provocação aqui. Essa é uma ótima provocação. Esta é uma ótima provocação. Eu quero dizer para você, Cassandra, que o velho Hegel tinha posições, aquelas posições muito vigentes no seu tempo, que são hoje inaceitáveis. 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 há uma passagem dele onde ele diz que o espírito não passou pela África. Note bem, o espírito com E maiúsculo. Eu quero dizer, olha, e nem vou dizer para vocês o que o velho Hegel andou falando das mulheres. Atenção. Quero dizer. Agora, vamos lá, Cassandra. Todo pensador clássico traz os limites do seu tempo. Em Hegel há o vivo e o morto. Há aquilo que está morto. Há em Hegel um claro eurocentrismo, porque no tema que você enfoca, Cassandra, é uma expressão típica de eurocentrismo, que Marx, aliás, não tem, apesar de o acusarem disso. Essa é outra história que eu não quero desenvolver aqui. Mas o Hegel tem passagens que são hoje inteiramente anacrônicas. Agora, anotem, anacrônicas, onde ele expressa os limites do seu tempo. Mas isso nós encontramos em Aristóteles, minha cara, em Aristóteles. E não se horrorizem. encontramos também em Marx. Nós encontramos também inúmeras dessas passagens, eu não diria eurocêntricas. Embora também há um resto em coisas menores do Marx, porque é bom lembrar que Marx estudou o Oriente, estudou a Índia, estudou a China, um vasto material que, inclusive, impede Marx de ser um eurocêntrico. mas há certos ranços em Marx. Para ser o horror, Cassandra, você não precisa de ir ao reino. Vá ao nosso queridíssimo Marx. Quando ele soube nos anos 60, meados dos anos 60, que a filha mais velha dele estava sendo cortejada pelo Paulo Lafargue, com quem ela depois se casou e o Marx teve que aguentar esse genro. O Lafargue era filho de um francês com uma mulher aqui das Antilhas, uma antilhana. O Marx escreve uma carta para o Lafargue, essa carta é ultra conhecida. Ela está no livro, eu a li, primeiro no livro da Ivone Karp, que me chamou a atenção para isso. Ele diz para o Lafargue que ele não aprova esse namoro, que ele já fez a família dele sofrer demais, e ele, Lafargue, não vê no Lafargue grande futuro. Ele diz, você é um homem tropical e por isso mesmo preguiçoso. Imagina isso. o homem tropical é preguiçoso. Quem escreveu isso foi o Marx, querida. Então, Marx tem coisas também na sua obra. Eu sempre discuto com os meus amigos, pedagogos e educadores, que eu acho que o lugar de criança é na escola. E, se possível, o maior tempo possível na escola. mas alguns marxistas e alguns marxistas célios interpretam aquela passagem lá do Manifesto Comunista em que o Marx diz que tem que combinar a educação com o trabalho como a defesa de um trabalho parcial para os infantes. Olha, eu estou convencido que isso não estava na cabeça do Marx, mas se tiver, está errado, está na coisa velha. mas, note, o eurocentrismo que você percebeu em Hegel, você vai ver que ele tem alguns efeitos. Me permita prolongar só um pouquinho. No fundo, e na superfície também, o Hegel diz o seguinte, aquele povo que não conseguiu erguer o seu Estado não é um povo histórico, não viveu a história adequadamente. Um jovem que tinha menos de 30 anos nessa época, tinha 28 para 29, um jovem chamado Friedrich Engels, pegou essa teoria, incorporou essa teoria, e notem bem, durante o período da Revolução de 48, 49, referindo-se a minorias nacionais que lutavam pela sua identidade nacional, ali na Europa central e oriental, tchetinos, eslavos em geral, o Engels diz, esses são povos sem história, que é uma incorporação desse equívoco claramente hegeliano. Há um teórico, importante teórico, importante leitura. professor, o senhor citou o Engels, o Marcelo, vou fazer aqui o meu papel de entrevistador, o Marcelo, o Gemi, Gemi já é um dos livros da Boitempo, recentes aí, que estão no prelo, recém-lançados, não é? Já foi lançado. Já foi, não foi? De Alêntica da Natureza, se eu não estou enganado, tem até um prefácio meu, não tenho muita certeza. Ah, que coisa. Quem é que aborda isso? É o... O Marcelo Gemignani. Perdão se eu errei seu nome, querido. Olha... O Marcelo fez uma pergunta, que vem bem acalhada. Essa é uma pergunta muito séria, uma pergunta muito séria, que envolve um conjunto de debates enorme. Vamos lá. Marx escreveu muito pouco acerca de processos dialéticos na natureza. Muito pouco. E por quê? Porque havia uma certa divisão tácita ou expressa de trabalho entre Marx e Engels. Engels estudava com mais cuidado, com mais rigor e com mais sistematicidade os vinculados às ciências da natureza, enquanto Marx estudava aquelas obras fundamentais. Mas Engels vai escrever nos anos 70 uma série de artigos. Não, não é uma série de artigos. É um texto já bem amarradinho que vai dar um livro famoso intitulado O Senhor Eugênio Düring Subverte a Ciência. Um conjunto de artigos que Engels escreveu entre 1876 e 1878 para um jornal do Partido Social Democrata alemão criticando Düring. Marx não só leu esses artigos de Engels, atenção, não só leu, como inclusive escreveu um capítulo desse livro. O livro é do Engels. Mas note, Marx leu o livro e até colaborou com o livro. Nesse livro Engels vai pensar a dialética da mesma forma que Hegel a pensou, como operante na natureza e na sociedade. E Engels, a partir dos anos 80, desenvolve o projeto de um livro que ele pretendia publicar que trataria especificamente da dialética da natureza. Ele escreveu vários materiais para este livro. Notem, esse livro não foi publicado. Engels não concluiu esses estudos. Mas os materiais de Engels foram publicados em 1925, lá na antiga União Soviética. e a partir daí desenvolveu-se a ideia de que Engels defenderia nesse livro uma dialética da natureza. Eu quero dizer que lá no Antiduring, ele já menciona uma dialética da natureza. Atenção, a ideia base já está lá no Antiduring, que Marx leu e aprovou. Atenção, Marx leu e aprovou. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das grandes polêmicas do Marx no século XX foi saber se as ideias do Engels sobre a dialética da natureza eram compatíveis com as ideias de Marx. Essa discussão se alongou muito. e eu quero dizer que eu estou convencido de que certas formulações de Engels precisam de um controle maior. Quem fez esse controle foi Lukács. Lukács, em 1923, considerou que uma dialética da natureza, tal como o Engels a formulava, era um equívoco. e o Lukács diz, lá em 1923, em História e Consciência de Classe, é um equívoco que Engels comete porque ele segue as pegadas de Hegel. O Lukács da maturidade, o Lukács, eu diria o último Lukács, o Lukács da ontologia, faz uma discussão que me parece adequada, isso serve tanto para... Como é que é a menina aqui? Menina ou moça ou senhora? Não sei. que coisa o problema. Marcelo Gemina. E o Marcelo e tem uma moça também que você falou e eu não consegui anotar. Deixa eu ver aqui. A que perguntou do ser do Hegel em relação aos africanos, a Cassandra? Isso, a Cassandra. Isso. Eu quero dizer o seguinte, que o Lukács vai dizer, eu diria o último Lukács, que há uma dialética na natureza e há uma dialética na sociedade. Mas que as categorias que operam na dialética da sociedade não são operantes algumas delas na natureza. O Lukács vai chamar atenção para duas delas que eu acho que ajudam a gente a entender. Lukács diz que uma categoria importantíssima da dialética na sociedade é a categoria de teleologia. Lukács vai dizer, olha, a história não tem um rumo teleológico, mas as ações dos homens, a praxis dos homens é sempre teleológica. Diz ele, olha, na natureza não existe teleologia. Lukács vai mais adiante, tem uma categoria que é específica da dialética da sociedade também, que é a categoria de liberdade. Só na sociedade os homens vivem alternativas e por isso eles podem escolher e por isso eles podem ser livres. Então eu diria que o Lukács não nega o último Lukács, não nega a uma dialética da natureza, mas distingue a dialética da natureza da dialética da sociedade. O que você falou, professor, agora da sobre a liberdade, o Milton fez uma pergunta que eu acho que cabe. Ele disse o seguinte, o que dentro do materialismo dialético o torna não determinístico? Ele está tentando desenvolver a ideia de que haveria um determinismo, uma pré-concepção no movimento dialético materialista, então ele gostaria de nos ouvir um pouco sobre isso, como você puxou a chave da liberdade no Lukács, então achei que cabe aqui outra oportunidade já para matar esse coelho. Vamos só voltar a isso. Uma das críticas que se faz a Hegel é que o pensamento dele é teleológico porque é dirigido para o fim da história. em Marx isso não é pertinente. Eu citei aqui, nota, eu citei aqui uma passagem, podia citar dezenas de outras, uma passagem do manifesto do Partido Comunista onde o Marx diz, da luta dessas duas classes, Moesia e proletariado, ou o proletariado ganha ou as duas se destrói. Eu quero dizer o seguinte, existem necessidades históricas, determinadas historicamente. A história, a vida social, apresenta determinações, elementos determinados, mas isso não significa, em absoluto, que a história tenha um sentido predeterminado determinado e que vai ser obrigatoriamente cumprido. Eu acho que aqui a gente tem que ter clareza de que Marx não foi apenas um cientista, Marx não foi apenas um crítico da economia política, Marx foi um dirigente político, ele esteve na direção de um partido político, a Liga dos Comunistas, ele depois dirigiu uma organização claramente política, a Associação Internacional dos Trabalhadores, a IT, a Primeira Internacional. Não se lidera com dúvidas. O dirigente político opera com convicções. O cientista trabalha com convicções teóricas, mas também com dúvidas. É preciso insistir nisso. É preciso insistir nisso. Então, é preciso distinguir os níveis do discurso de Marx. O discurso político, estritamente político, o discurso, às vezes, até de agitação, e o discurso teórico. Nós estamos aqui concentrados na obra teórica de Marx. Não sei se isso ajuda. Hoje, hoje, temos, inclusive, acesso às perguntas do auditório sendo respondidas ao vivo pelo professor Zé Paulo, isso sim. Vamos lá. O Kenia, a Kenia fez uma pergunta, estou jogando para o nosso chat maravilhoso que está fazendo a lição de casa. Kenia fez uma pergunta, Kenia, e eu, humanamente, não consegui absorver toda, eu vou formular ela assim, ela fala da dialética do Marx, ela é ponto de partida para os frankfurtianos. A gente já está caminhando mais para lá. E ela está perguntando sobre a contradição. Então, Kenia, se você quiser elaborar melhor para trazer para a gente, eu acho que ela está querendo que a gente fale sobre o estatuto da contradição à luz dos frankfurtianos, à luz de hoje em dia. Pensando nisso, o Carlos, o Carlos Jacques, pediu para a gente, olha que pergunta light, professor, perguntinha boa para a dialética para os principiantes. Professor Zé Paulo, é possível a gente fazer uma leitura dialética do momento presente do Brasil? Pensando nesta contradição, isso, nesta contradição dos direitos dos trabalhadores, nesta destruição que o capitalismo está propondo. Perguntas light, perguntas feitas por principiantes de dialética, coisas simples que não demandam nem um pouquinho de dor e sofrimento para as considerações. O Carlos está perguntando, estaríamos num movimento de negação, de destruição dos direitos da classe trabalhadora? Pensei nessa coisa da negação, da dialética da negação, enfim, juntei tudo, fiz um combo. vamos começar pela Quênia, que não é pergunta de principiante, não é? Já conhece o Frankfurt. O chat aqui está acabando com a gente. Vamos lá. Vamos lá, Quênia. Primeiro, eu acho complicado a gente tratar a Frankfurt como um bloco só. eu acho que... Eu penso, eu não acho, eu penso isso, aliás, já escrevi sobre isso. Eu penso que Frankfurt é algo muito complexo, não é? Quero lembrar para você que Marcuse, que de todo direito era um frankfurtino, morreu revolucionário. Eu posso até discordar da concepção que ele tinha de revolução. Mas eu não posso negar que Marcuse foi um revolucionário. Diferente à posição de outros frankfurtianos. Estou pensando em Adorno, por exemplo. Eu estou convencido, e certamente isso é objeto de grande polêmica, não dá para a gente avançar aqui, mas eu estou convencido que dialética para Adorno é arranca e limita-se à leitura de Hegel. Eu estou convencido, e posso estar profundamente equivocado, que Adorno não tem nada de Marx, nada. Polêmica! Claro, tem muita polêmica nisso. Diferente é o quadro de Horkheimer. Horkheimer teve uma formação marxista, e eu diria que até meados dos anos 30, Horkheimer é um marxista. Agora, ele também abandona a perspectiva da Revolução. Ele tem um ensaio clássico, que eu considero um ensaio admirável, teoria tradicional e teoria crítica, está traduzido no Brasil há mais de 40 anos, onde ele termina dizendo o seguinte, olha, esse negócio da Revolução não passa mais para o partido, não, são núcleos intelectuais isolados. Que raiva de Revolução é essa? Eu quero dizer o seguinte, esse juízo sobre Frankfurt tem que ser matizado e tem que ser levado em conta como é que foi a evolução dos pensadores de Frankfurt. A origem de Frankfurt tem uma clara inspiração marxista, mas a partir da diáspora que eles foram obrigados como intelectuais antifascistas que eram, a história deles mudou muito, mas alguns se conservaram marxistas à sua moda até o fim da vida. Penso em um que não se fala quase nada hoje, que é Erich Fromm, e que foi uma figura muito influente dos anos 60. O Dialética do Esclarecimento, professor, ficaria ainda dentro de um eixo mais... Não, não, eu diria que já não tem mais nada a ver com o Marx. Embora seja, atenção, a meu juízo, um livro genial. Ele é da segunda metade dos anos 40, é um balanço de como é que o liberalismo tem uma contraface. é um livro genial, eu não tenho a menor dúvida disso. Há erros geniais. Bom, vamos lá para o Carlos Jacques. O Carlos Jacques fez a pergunta de um milhão de dólares, professor. Existe uma leitura dialética marxista para o momento presente no Brasil? Estaríamos num momento de negação e destruição dos direitos da classe trabalhadora? Apenas isso. Ô, Carlos Jacques, vamos devagar. a negação dos direitos dos trabalhadores, esse momento de hegemonia da direita reacionária, mas não é só ela que defende isso, chama a sua atenção para a grande imprensa burguesa, que não tem nenhuma simpatia pelo programa político do meliante que ocupa a presidência da república, mas tem uma grande simpatia, notem, uma grande simpatia para o seu programa econômico, representado pelo Guedes. essa mesma imprensa semana passada ficou horrorizada quando o outro candidato a presidente da república, o senhor Lula da Silva, disse que ia revisar a legislação trabalhista. Toda essa imprensa que é contra politicamente o Bolsonaro, pegou as pedras e está por cima do Lula, porque o programa político do Guedes é aceito por essa gente. Não vamos confundir isso, essa negação de direitos com as contradições que operam no processo dialético. Eu diria o seguinte, já há uma contribuição de pensadores que focando a conjuntura brasileira, a conjuntura brasileira, essa que nós estamos dizendo agora, de provocação proto-fascista, de riscos gravíssimos à democracia formal brasileira, já existem contributos para isso. Contributos que eu diria que partem de historiadores, de jovens historiadores, que partem de alguns autores jamais maduros e que analisam o quadro que estamos vivendo hoje, o quadro conjuntural a partir de uma visão dialética da dinâmica da sociedade brasileira. A gente podia citar que certamente eu cometeria muitas omissões, muitas omissões, mas eu... o Paulo Arantes, não é? Tem um bocado de gente aí que está trabalhando nisso. Então, eu diria, o Carlos Jaco, que inclusive você tem uma parte da história brasileira do século XIX e diante tratada com intenções dialéticas, mais ou menos bem-sucedidas. Você tem, inclusive, uma bibliografia, eu diria, acadêmica, que traz contributos dialéticos para a compreensão da história brasileira. Agora, o diabo é que essa conjuntura que nós estamos vivendo não ameaça teoricamente a tradição marxista, ameaça fisicamente os autores marxistas. Precisa não perder esse vista. Eu estou convencido, eu estou convencido e acho que não sou eu só, que essas provocações do ocupante máximo e do executivo que ele vem fazendo desde que assumiu essa cadeira, elas têm um objetivo, que é preparar o clima para um eventual processo golpista no final desse ano. Então, é preciso não subestimar os efeitos de uma guerra de classes. A luta de classes é guerra de classes. Aliás, quem falou bem sobre isso, usando essa expressão, foi o Keynes. Ah! O nosso querido Eduardo Keynes. Pois é, o Keynes tem um artigo de 1925, que é uma beleza. Consequências econômicas para a paz? É. da mesma época, é por aí, e está enfeixado no mesmo volume. Tem um título específico onde ele diz, olha, eu tenho posição de classe. Na guerra das classes, isso é textual, na guerra das classes, o meu campo é o da burguesia letrada. O Keynes não tinha esse negócio de esconder que ele era neutro, que ele estava acima do bem e do mal, não, ele escolheu. E foi coerente até o fim da vida. Eu quero dizer aqui para o horror de alguns amigos marxistas, que eu acho que o Keynes foi um sujeito muito importante, mas isso é outra história. Vamos lá. Aí, professor, agora eu vou pegar esse gancho do Keynes, porque eu estou dando aula para os meus alunos e uma das minhas alunas perguntou por que você está dando aula de Keynes para nós. Porque ele é importantíssimo. E além de puxar a sardinha para a revolução keynesiana dele, ele nunca escondeu o papel do Lord Keynes. Ele nunca escondeu o papel. Ele não foi Lord por acaso. Agora, eu acho que é importante, Rô, Ana, eu me dediquei a ler o Keynes. acho importante chamar a atenção para a diferença entre essas figuras que estão aí hoje conduzindo políticas econômicas e Keynes. Keynes era, sobretudo, um homem culto. Muito. Keynes era um homem letrado. Keynes não era, por favor, com letras minúsculas, um Paulo Guedes da vida. Keynes cometeu alguns erros terríveis na sua formação. Ele nunca achou que valesse a pena ler Marx. Isso é um equívoco sério. Mas ele tinha os olhos abertos para o que estava se passando à sua frente. O Inglês foi o primeiro cara que teve a coragem operando no campo da burguesia. Ô, Ana, você tem que dar aula sobre isso. Se eu tiver errado, me corrija. Ele foi o primeiro cara que disse, olha, isso que nós estamos assistindo aí, esse agora de 1929, é o resultado de um mercado sem regulação. É preciso regular. Sim, o mercado tende ao desemprego e à estagnação. Ele tende à desnomia social. Quem sacou isso? E, inclusive, foi inicialmente muito mal interpretado pelos seus amigos liberais, que achavam que ele tinha se convertido à subversão. disse, não, eu sou liberal porque compreendo os limites de uma economia liberal estrito-sensu. E, olha, alguns discípulos de Keynes tiveram um papel importante na compreensão do capitalismo pós-1945. Eu sempre chamo a atenção por uma coisa. Eu fui muito influenciado na minha terra juventude, que está lá atrás, estamos longe, pelo pessoal da Monthly Review, pelo Paul Varã e, sobretudo, pelo Paul Suíze. Suíze, no fundo, tinha uma incorporação de certos traços keynesianos que é uma coisa impressionante. Sim. E aquele cara que foi companheiro deles, como é que é o nome dele, meu Deus? Ai, meu Deus, olha a batata quente. História da riqueza do homem. Léo Huberman, se vocês lerem o Huberman dos anos 30, que é um Huber genial. História da riqueza do homem foi escrito quando ele tinha 27 anos. Atenção, 27 anos. As últimas páginas são efusivamente keynesianas. ele está batendo palma para o New Deal do Roosevelt, que não leu Keynes, mas que aprendeu da mesma maneira que Keynes aprendeu, que, sem qualquer tipo de regulação, uma economia liberal leva ao desastre. Agora, os Paulo Guedes da vida, atenção, sempre com letra minúscula, esses não leram nada, eles são absolutamente ignorantes. Keynes era uma figura de outro nível. Keynes não mistificava, ele dizia qual era o campo dele na trincheira do que ele chamava, atenção, isso é textual, da guerra de classes. Sim, o propósito dele é garantir que o Estado tenha governabilidade para garantir a luta de classes ali num nível... ele tem clareza de que o Estado não tem que só garantir a acumulação, não, tem que garantir a legitimação da acumulação. Sim. Ele tem absoluta clareza disso. Se ele não tivesse morrido num acidente, provavelmente a história do FMI seria diferente. Morreu de acidente, morreu de desgosto, né? Muito desgosto também. É, isso eu não sei. não. Ah, sim. Vendo o nível das perguntas aqui, eu preciso falar para o Kim e para a Ivana que a gente tem um problema aqui, que eles chamaram a nossa live aqui de principiantes. Não é principiante coisa nenhuma. As perguntas aqui, professora, eu estou falando aqui com a Lígia, eu estou me sentindo lendo as perguntas da Esfinja aqui. Aqui a Thais perguntou se dá para dizer que Marx inverte Hegel. é um nível aqui, ninguém é principiante. Só uma pergunta, Ana, nós vamos até que horas? Olha, professor, só estou aqui tentando dizer que o chat é muito qualificado, mas que nós precisamos nos encaminhar para o fim, porque muitas outras mesas virão, certo? E o Dialética para Principiantes precisa de uma outra live para a Dialética para Veteranos. Iniciados, para Iniciados. Iniciados em Dialética com o professor Zé Paulo Neto. Não, Zé Paulo Neto em Dialética ainda tem um QI muito elevado. Leia-se, o coeficiente de ignorância. Ainda tem que estudar muito mais. Pelo amor de Deus, professor. Vamos fechar, então, com essa do subverte? Por favor, deixa eu pegar aqui, pelo amor de Deus, que a mulher vai me matar aqui pela pergunta que sumiu aqui. Espera aí, professor. Pergunta boa. E ela basicamente está dizendo para a gente se dá para dizer que o Marx, perdão pelo microfone, gente, se o Marx, ele inverte a proposta do Hegel. está aqui, professor, considerando a ideia de consciência de classe marxiana como um desenvolvimento da teoria do progresso da autoconsciência da liberdade de Hegel. Thais, aluna do quinto ano de filosofia, dá para afirmar que Marx inverte Hegel? Inverte e troca de posição. Deixa eu te dizer uma coisa. Você coloca questões com procedência e propriedade. Para dizer isso. A gente teria que discutir, não cabe aqui, se a teoria da consciência de classe de Marx tem algo a ver com procedimentos e impostações hegelinas. Eu diria que não. Eu diria que não. Mas isso aí é só para provocar. Eu não diria que Marx inverte Hegel. Essa tese que você certamente já verificou em vários autores, que em Marx há uma inversão e essa inversão consiste basicamente na permuta entre um substrato idealista por um substrato materialista. Eu acho que essa tese empobrece a relação de Marx com o Hegel. Eu diria que Marx subverte a dialética de Hegel. Dar-lhe um outro fundamento, mas atenção, Marx não apenas inverte, Marx por essa nova fundamentação e aí entra os seus contributos originais, ele vai enriquecer o universo categorial de Hegel e vai dar nova substancialidade a algumas categorias que em Hegel são apenas ou categorias emergenciais ou categorias, note bem, que não têm o mesmo peso ontológico e lógico que tem em Marx. Eu diria que você tem aí em mãos uma problemática que merece um tratamento muito mais cuidadoso do que aquele que eu dei aqui. Eu só queria, Ana Paula, se você me permitiu gastar cinco minutinhos para dizer o seguinte, quando nós estamos tratando das implicações teórico-analíticas do capital, eu quero voltar ao portapé que você deu na bola inicial. Ah, da reificação. Quando você puxou reificação, fetiche, que estão intimamente ligados, tem alienação. Note, alienação é uma temática originalmente hegeliana, com outro sentido, atenção, com outro sentido. Agora, fetiche e reificação são categorias que vão aparecer, claro, supondo o substrato dialético, mas vão aparecer na análise marxiana e que depois terão destinos muito diferentes. Por exemplo, praticamente todos os teóricos de Frankfurt trataram do fetichismo e da alienação. Praticamente todos. Agora, o conteúdo semântico que eles conferiram a isso não coincide com Marx. Não é por acaso que dois desses termos comparecem no capítulo um do livro um do Capital. Acaba com a gente. Acaba com a gente. Aquele livro, aquele capítulo, todo mundo diz, aquele capítulo tem por eixo a mercadoria. Não é verdade. Aquele capítulo tem por eixo o valor. E por isso que a mercadoria entra ali. Mas aquele capítulo, isso aparece na seção quatro, é um capítulo que é a mostra cabal, atenção, a mostra cabal da subversão entendida como incorporação e abandono da dialética de Hegel. Não é casual que em vida de Marx, aquele capítulo chegou à quarta edição. Marx não fez nenhuma modificação substantiva nessa seção quatro. Atenção, não fez nenhuma modificação substantiva. a gente podia invocar aqui o papel das categorias dialéticas naquela obra que está publicada pela Boitempo, os Grundris, 57, 58. Olha, estamos tratando o Marx de 1857, 58, do Marx de 1867 e da versão definitiva do capítulo um, que o Marx modificou várias vezes, o capítulo um do capital, mas ele não mexeu na seção quatro. Isso é para dizer que a relação de Marx com o Hegel não é uma relação qualquer, é uma relação duradoura, é uma relação substantiva. E eu estou voltando exatamente ao capítulo um, e estou enfatizando aí a seção quatro, o item quatro, que foi por onde a Ana Paula puxou esse nosso debate para dizer o seguinte, esse capítulo um do livro um do capital é ilegível, é ilegível para quem não tenha se aproximado da dialética de Marx. É ilegível. É impressionante como leituras, eu vou querer polemizar aqui, mas eu acho importante isso, leituras de sociólogos, de economistas e até mesmo de filósofos, para não falar de historiadores, alguns deles marxistas importantes, como é que eles ignoram isso? Não é que eles ignoram por uma questão de vontade, não, é porque eles faltam esse instrumento, que não é apenas um elemento operativo, analítico operativo, é um instrumento fundante da teoria de Marx, que é a dialética. Professor, eu vou pegar esse seu gancho e, como nós estamos numa live de dialética para maiores, já desenvolvidos, se o senhor me permite, o Exposição e Método Dialético em O Capital do Professor Marcos Miller, é sensacional. Eu vou morrer falando desse artigo dele. É um ensaio, não é? Não é um livro, é um ensaio. Isso, é um artigo. Eu li, e se eu não estou enganado, eu até cito lá na minha biografia do Marx, que é, de fato, um trabalho. Olha, se a gente tivesse que fazer uma bibliografia exaustiva, certamente esse texto entraria. Esse livro, pode falar. Eu quero me permitenciar aqui com os nossos participantes. Eu acreditei nesse negócio de para-principiantes. Certamente, eu não lhes disse nada de muito útil. Ficam as minhas desculpas e, quando tiver para iniciados, eu tenho certeza que é um outro professor que estará aqui. Um abraço a todos vocês. Um abraço, pessoal. Não deixem de seguir.